Olá! Que bom te ver por aqui de novo. Você veio para mais uma limpeza de pele. Agora vou provar o mundo acerta que ela foi bem superficial. Tudo bem? Você está preparado? Então vamos lá. Deixa eu só colocar a minha máscara. Prontinho. Bom, essa limpeza vai ser bem profunda, tá bom? Então, pode ser que demore um pouquinho mais, tudo bem? Você está com pressa, não, né? Então vamos começar. Primeiro eu vou começar limpando a sua pele. Com essa água micelar. Vou pegar um algodão. Deixa eu só arrumar aqui a minha roupa. Prontinho. Prontinho, vamos lá. Vamos fazer uma limpeza bem profunda na sua pele. Prontinho. 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 Então, vamos lá. 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 Pronto. Pronto. Vamos lá. 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 Os lugares específicos não são o nosso todo. Prontinho, não falei que ia ser rápido. Bom, agora para melhorar a esfoliação, esse que a gente fez com a injeção de pulsa, nós vamos passar este medicamento, tá bom? Para você poder sair do sol. É claro que não pode abusar, mas ele ajuda bastante a clarear as suas manchas, tá bom? Eu vou colocar só algumas gotinhas. Prontinho. Agora é só passar o algodão. Para espalhar. Ele não tem aquele toque. Olha o osso, pode ficar tranquilo. O que não falta aqui é o algodão. A que você e que não pode desesperar? Vamos, e vamos, um trecho, que vamos fazer um ponto de romance, um pouco difícil. Efeito Seco Com licença Sim, tudo bem Agora eu vou passar o algodão Pra secar Nunca fazendo assim Sempre assim Tudo bem Quando você estiver na sua casa Se lembre Colocou 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 Coitado Lembrando que sempre que você for fazer uma limpeza de pele, pode ser profunda ou uma simples limpeza de pele, é importante você passar água quente, não quente, morna. No seu rosto, pra poder abrir os poros, nós não fizemos isso, porque eu sei que antes na triagem, as meninas já fizeram isso, certo? Fizeram, né? Ah, então tá bom, porque senão já não roubam canelas. Então vamos continuar assim. Pronto. Bom, agora pra finalizar de vez, nós vamos passar esse protetor, ele é importado, tudo bem, e eu vou colocar ele um pouco no seu rosto pra você não precisar ficar passando aqueles protetores em creme, que às vezes é meio ruim, deixa a pele oleosa, seca. Algumas pessoas não gostam, então nós estamos fazendo esse teste aqui, nós deixamos um pouquinho no seu rosto, ele é um filtro, você vai poder sair normal, tudo bem. Então, vamos lá. Prontinho. Então, esse é um teste que a gente tá fazendo aqui na nossa clínica, e se tudo der certo, nós vamos aderir, tudo bem. Então, depois dessa limpeza profunda, a próxima que você tem que fazer é a mais simples, tá bom? Deixa eu tirar aqui pra falar com você. Isso até soa. Então, a próxima que você tem que fazer é a limpa e a não profunda, tá bom? É a mais superficial e a mais profunda, você vem mais pra frente. Tudo bem, espero que vocês tenham gostado. Isso, tudo bem, até a próxima, é muito bom vê-la aqui sempre, obrigada. O próximo. Tchau. 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 Tchau.